Gravando Gravando Vai Isso, vai Gravando Vai Gravando Gravando Vai Gravando Estamos aqui em Vila Velha, Espírito Santo Em frente Gravando Estamos aqui hoje Eu entendi, tô fazendo charminho Pra poder acompanhar o caso Josie Eames Que tá... Vai 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 Ai, eu não fiz o... Vai, vai Você tem que ficar quieta, vai Isso, vai Tribunal do júri de Josie Vai direto Vai ficar sério Passa a bola Vai, depois você corta É Estamos aqui em frente ao fórum em Vila Velha, Espírito Santo Para acompanhar Margareth, a senhora tem alguma coisa a declarar sobre esse caso? É, não trabalhou Esse é o caso Josie Eames Com bastante, com bastante, bastante... Voltamos aqui Alguma coisa a declarar sobre o caso? Nós trabalhamos interessantemente nos últimos seis meses Temos a certeza que a justiça será feita Nós trataremos uma vida histórica com as mulheres deste país e do mundo inteiro Quarta-feira vocês terão a oportunidade de presenciar Caralho, desculpe Improvado com os autos e a JV E por favor Senhora advogada, você tem alguma coisa a... Você, falei você Não, senhor E esse foi o caso da Josie Eames De repercussão nacional E a advogada de defesa vem agora para a gente poder conversar com ela Gabriela, como é que você achou do vídeo? Eu achei lindo Eu também Ela filmou meia hora de mim Para me deixar com o Márcio Márcio, vamos tomar uma cerveja? Oi? Vamos tomar uma cerveja? Você tem dinheiro? Eu tenho Vamos tomar cerveja? Vamos Então vamos Acabou o assunto Não vai ser grátis porque eu não apareci Tchau Obrigada 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 Obrigada